Olá, sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Luciano e hoje vamos falar um pouco a respeito de espadas. É comum que em algumas espadas e algumas facas existam um sulco que corre pelo comprimento da lâmina. Em alguns casos ele pode estar nos dois lados, como é o caso do acatará, mas ele pode estar também em apenas um dos lados. E algumas pessoas criam ideias a respeito da função desses sulcos que são usados, valetas aqui na superfície de uma lâmina. Algumas teorias bem interessantes aí que o pessoal costuma levantar, que isso aqui serviria para escorrer o sangue, ou então que o sulco é feito para fazer com que entre ar dentro da ferida. E há também aqueles que dizem que esse sulco é feito para facilitar a extração da lâmina do corpo de um inimigo morto. São teorias muito interessantes aí, só que nenhuma delas é real. Na verdade, o sulco feito na superfície da lâmina tem outro propósito. Esses sulcos são feitos na lâmina para remover o material, para diminuir o peso da espada. Como vocês podem ver, a katana, por exemplo, é uma lâmina grossa, grossa e ela é pesada. Não se engane, a katana não é uma espada leve, ela é pesada para o tamanho dela. E as espadas que foram empregadas no período de guerras no Japão antigamente, não possuíam esse sulco. Elas eram todas preenchidas, eram totalmente massivas. Até porque o pessoal não tinha tempo de trabalhar tão bem uma espada antes de entregar ao soldado no tempo de guerra. E esse tipo de sulco, que no caso é uma katana conhecida como bohi, só se popularizou realmente depois do período de Tokugawa, já que foi um período ali onde o Japão já estava pacificado, não havia mais guerras. E também não havia tanta necessidade de espadas tão pesadas. E como uma espada é um pouco pesada, às vezes ela pode causar alguma lesão por repetição no punho do praticante. Então, geralmente é comum que nas espadas que são empregadas para a prática, exista essa redução de material para diminuir o peso da lâmina. Enquanto que as espadas que são empregadas para a tabaixigiri, que são aquelas espadas para a prática de corte, costumam ser totalmente preenchidas. São espadas mais pesadas para facilitar o corte. Enquanto que as espadas para treino, elas costumam possuir essa redução de peso para que ela seja mais leve de manejo no dia a dia, porque é uma espada que vai ser empregada para a prática. Enquanto as ideias de esse suco ser um método de fazer o sangue escorrer com mais facilidade, isso não faz muito sentido. Até porque normalmente as posturas de espada costumam ficar com a lâmina para cima. Isso vai facilitar o sangue escorrer e vai escorrer com a sua mão. Isso não faz sentido, isso vai atrapalhar ali no momento. E na realidade isso aqui não muda nada o fluxo de um sangue ou de algum outro líquido escorrendo pela lâmina. Sobre a possibilidade de esse suco ser realizado para facilitar a extração da espada do corpo de um adversário após o ataque, A única possibilidade de você atingir um adversário e a espada ou uma faca ficar presa no corpo do adversário após o ataque, é se caso ela venha a atingir um osso e ela fique enterrada dentro do osso. Aí você vai ter alguma dificuldade para conseguir remover uma espada do corpo de um adversário, uma faca. Mas afora isso, caso você não atinja nenhum osso e ela não fique atravessada ali no meio do osso, você não vai ter tanta dificuldade assim para conseguir remover a espada de dentro do corpo de um adversário. Bom, caso você ache estranho essa ideia de remover parte do metal de uma lâmina para reduzir o peso sem afetar a força da estrutura, a humanidade já fez esse processo com outros objetos, um deles é a roda. Eu sei também que existe pelo menos um estilo de Kenjutsu no Japão, onde esse suco é empregado para uma técnica parecida com o Ralfsford, em que o usuário agarra a espada pela lâmina e ele utiliza esse suco para apoiar o dedão, de forma a reduzir o tamanho da lâmina e conseguir empregá-lo com mais facilidade dentro de um espaço mais curto. Mais um detalhe, caso você tenha uma espada de verdade, tente evitar de tocar na lâmina dela. As lâminas são muito sensíveis ao toque e elas podem ferrujar quando alguém toca na superfície da lâmina. Aqui no caso eu vou ter que fazer a limpeza dessa lâmina daqui a pouco. Muito bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curta, se inscreva, compartilhe, fiquem à vontade para debater e fazer sugestões aí embaixo a esse espaço para vocês, fiquem à vontade. Obrigado por ter assistido e até mais!